E agora vem eles diretamente da Bahia fazendo sucessão Alolira Produções Vem eles aqui no programa Portão do Sucesso Banda Forró Paixão Vem pra cá Diretamente da Bahia Esse são todos Portão do Sucesso Obrigado meu amigo Eita lasqueira Bora Forró Paixão Forró Paixão O swing da Bahia Tirou ele de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô castando confusa Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Eu tô caçando as filhas de homem bravo Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma briga de foice no escuro Cinco homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais duro Sá senhora Bora FP Bora FP Tô virado no Zé Deu Melhor não mexer comigo Segue eu não Que eu também tô perdido Tô virado no Zé Deu Pego o peco vadação Depois da meia-noite Hoje eu viro lobisomem Tô virado no Zé Deu Melhor não mexer comigo Olho de cara fria Hoje eu brigo Tô virado no Zé Deu Pego o peco vadação Depois da meia-noite Hoje eu viro lobisomem Bora meu declarista Meu patrão Bora hoje balançar Porroba a chão Tira ele de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô gastando confusão Tando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as menina Eu tô caçando as filhas de homem brabo Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma briga de força e lua escuro Cinco homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais duro Tô virado no Zé Deu Melhor não mexer comigo Segue eu não Que eu também tô perdido Tô virado no Zé Deu Pego o peco vadação Depois da meia-noite Hoje eu viro lobisomem Tô virado no Zé Deu Melhor não mexer comigo Olhou de cara feia Hoje eu brigo Tô virado no Zé Deu Pego o peco vadação Depois da meia-noite Hoje eu viro lobisomem Bora FP, bora FP E a galera de MotoGaba Bahia Forte abraço Bora coxinho, bora coxinho É sucesso total Porra, paixão Apaixonando o Brasil Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo Cigarro na orelha e um copo na mão Não olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Quem atira o primeiro leitão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba um coração na cama Geme alto e diz que ama Depois de esquece de vez Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba um coração na cama Geme alto e diz que ama Depois de esquece de vez É bem desse jeito Bora FP, bora FP Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo Cigarro na orelha e um copo na mão Não olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Quem atira o primeiro leitão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba um coração na cama Geme alto e diz que ama Depois de esquece de vez Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba um coração na cama Geme alto e diz que ama Depois de esquece de vez Portal do Sucesso Eita, que delícia, maravilha Banda Forró Paixão Diretamente da Bahia Vocês sabem que toda vez que eu via anúncios Eu mesma fazia propaganda deles Lira Produções, obrigada É verdade, Saró Prazer muito grande Forró Paixão aqui Num lugar grande Duas pessoas simples, humilde Saímos lá da roça, né Como diz, lá na Bahia E aqui, ó Numa grandeza dessa aqui Muito bom mesmo Muito bom Muito feliz Obrigada Você sabe que nós Nós recebemos nossos artistas aqui Como rei E vocês já são rei E aqui são mais ainda E a gente agradece demais Que Deus continue abençoando Eu já era fanzaça de vocês Assim, só de ouvir falar E agora sou mais ainda Pela simplicidade, humildade E o talento Cantaram ao vivo aqui no Portal do Sucesso Agora vocês são de Bahia Mas qual o lugar lá da Bahia? A gente nasceu na cidade de Condeúba, Bahia Condeúba, Bahia Rapaz Atualmente os meus pais moram em Mortogaba, Bahia E aproveitar aqui o momento, né É, deixar um grande abraço aí A todos de Mortogaba, Bahia A minha família, a família Rocha Que tem um carinho muito grande pelo FP Pelo Forró Paixão E agradecer também o nosso parceiro aí Lira Produções E o Juntinho Forró Paixão Fala do show do evento que vai ter lá do Lira Produções Verdade No dia 27 de maio O Forró Paixão vai estar Participando lá da primeira festa solidária de Jacaraci, Bahia Tá legal? Eu vou lá, hein Qualquer hora eu vou lá, hein Jacaraci Será super bem-vinda Rapaz, Jacaraci, Bahia é top Lira Produções Obrigada Deus abençoe mais e mais E ele, qual o nome dele? É o Valdo Ceclados Valdo Ceclados Obrigado por sua presença, viu? Nós se agradecemos Uma honra ter você aqui no nosso programa Vocês da Bahia, todos São muito bem-vindos ao programa Portal do Sucesso Passa o telefone, as redes sociais Quem quiser achar Forró Paixão Porque realmente é paixão É apaixonante É isso aí A galera quiser contratar aí o show do Forró Paixão É só entrar lá na rede social Forró Paixão Oficial E a gente vai chegar lá Simplicidade sempre Mas com nós a pancada é certeira, viu? Com certeza Mas quanto tempo agora? Vamos ficar um pouco de tempo aqui em São Paulo Depois volta A gente tem uma agenda aí Graças a Deus Cheia até o dia 27 de maio Rapaz, os caras estão estourados mesmo Vamos molar as ferramentas Para nós descer o carreirinho da Bahia E lá o bicho vai pegar O bicho vai pegar, rapaz Mas sejam homenageados No programa Portal do Sucesso Por esse sucesso lindo, maravilhoso Junta, junta aqui Junta, rapaz Vamos tirar uma foto A quem você dedica esse troféu Essa homenagem Primeiramente a nosso grandioso, maravilhoso Deus lá em cima, né? Que eu sempre falo de Deus nos meus shows Verdade E agradeço demais também De coração toda a minha família Que com certeza aí carrega o FP nos braços Amém Que Deus abençoe E agradecer também pessoas legais, simpáticas Que entram no caminho da gente Igual a você Obrigada, viu? Uma apresentadora muito carismática Show de bola E aquelas moças lindas ali, maravilhosas Faz parte da produção Tá com gente de bar de chuva De sol, de calor frio Vou chamar pra ser aqui Bailarina, viu? Bonitona, é rapaz? Obrigada, viu? Eu que agradeço Deus abençoe mais e mais Deus abençoe, viu? Valeu, Sara Muito obrigado, gente! Vamos lá, rapaz Vamos lá, gente